Salve, salve galera do meu canal! Igor na área começando mais um vídeo aqui com vocês e galera, hoje o dia foi doideira, hein? Eu fui trabalhar, só que eu fui de ônibus, metrô e ônibus, só que eu acabei acordando atrasado porque eu tenho que sair duas horas antes, uma hora e quarenta mais ou menos pra dar tempo de pegar o ônibus lá no centro, lá na Sé. E eu acabei me atrasando e aí eu peguei um Uber, fui de Uber até a Sé, que deu uns oito reais mais ou menos, oito ou dez reais, e aí eu cheguei lá, o meu ônibus tava quase saindo, eu consegui pegar o ônibus e aí foi uma hora e dez mais ou menos até eu chegar lá no terminal hidroviário. Eu fui de ônibus, que eu prestei o carro pra minha mãe e aí eu vim de ônibus trabalhar, mas foi tranquilo, foi de boa, eu cheguei lá, tava um solzão, doideira de tempo. Você tá maluco, se liga, nem parece que tava aquela chuva. Mó chuva, saí de casa no escuro, chego aqui, ó como é que tá. Olha isso, tempo bonitão, quer dizer, bonito ou bonito não, tá meio cinza pra lá, mas aqui pra esse lado, onde o sol tá nascendo, tá bonitão. E aí foi isso, meu dia. Aí eu vim pra casa agora, comi, agora vão dar quase nove horas da noite e eu tô indo até o aeroporto buscar o nosso amigo Portuguinha. É, galera, nosso amigo Portuga tá vindo pra São Paulo, na verdade ele e mais o Matias, mas eu vou buscar o Portuga aqui, depois o Matias eu vou lá até Viracovos buscar o Matias, depois eles vão vir aqui pra São Paulo, vão dormir aqui e aí amanhã, amanhã ou depois, amanhã ou depois eu vou levar eles até o aeroporto porque eles vão fazer uma viagem e aí eu vou dar essa carona pra eles, a gente vai sair, comer alguma coisa, não sei, não sei, vou lá buscar ele agora. Primeiro eu vou buscar o Portuga, depois eu vou até a Viracovos buscar o Matias, beleza? Então bora aqui, bora, partiu o aeroporto, tá frio aqui em São Paulo, já tô bem agasalhado e é isso, bora. Chequem feito, tudo certo? Graças a Deus, bora, partiu. O patate tá na mão aqui, ó. Mal chegou, já tá indo? Mal cheguei. E aí, Portuguinha? E aí? Foi escalado pra ir pro Orlando? Infelizmente. É... No susto, né? Nos 46. Nos 46, né? Vim nos 45, nos 46 do segundo tempo. O juiz deu um acréscimo, bora. Jogaram pra lá. Ah, logo, mas tô indo também. Ou não, não sei. Vamos aguardar. Tem que ir, né, velho? Tá fazendo o que no Brasil, né? Trabalhar, né, pô? É, também, no seu caso, né? Você acha que a gente tem uma mata igual a ele e acha que todo mundo é igual a ele, né? É. Fica de boa, tranquilo. Trabalha em casa, tá de boa. Sai de férias na hora que quer. Eles dois trabalham de casa, pô. Ah, trabalha de casa. Ah, tá. O que você tá fazendo aqui no Brasil? Só veio dar um passeio. Eu fiquei três dias só, né, velho? Eu ajudo a minha folga, velho. Olha, o cara pegou uma folga e veio pro Brasil. Ah, a vida tá fácil. Tá fácil, hein? Mas é isso aí. Bom embarque pra vocês. Valeu, velho. Tamo junto. Agora o Portuguinha vai fazer aquela boa pra lá na sala VIP. Na sala VIP, né? Porque o seu cartão já era, né? Qual sala VIP você quer? Eu posso ir na Master ou na Visa? Aí, ó. Falam que a Visa é melhor, não sei. Pronto, embarque feito com sucesso. Os meninos já... Já passaram pelo Raio-X. Foi o tempo de eu chegar aqui no estacionamento. Eles mandaram mensagem falando que já... Já estão chegando lá na... Na salinha VIP pra eles ficarem aguardando o voo deles. E aí, o Matias e o Portuga tá saindo aqui de Guarulhos. E o Edu vai sair lá de Viracopos. Porque o Edu já tinha comprado o voo. É um voo direto, né? E aí, os meninos resolveram ir depois pra lá, né? Então, eles compraram... Já não tinha no mesmo voo do Edu. Então, eles pegaram aqui de Guarulhos. Mas também é rapidão. Conexãozinha de uma hora. Uma hora e meia ali no Panamá. Vai tranquilo, vai de boa. Agora eu vou pagar o estacionamento e partir o carro. Ontem nem deu pra gravar muito. Como eu falei pra vocês. Eu peguei o Portuga. Era umas nove e meia da noite. Aí eu fui pra Viracopos. Uma hora e meia pra chegar lá, mais ou menos. A gente chegou lá. A gente foi comer um negócio rapidão também. Eu peguei algumas coisas que tinha que pegar lá com o Edu. Peguei o Matias também pra trazer pra São Paulo. Voltamos. Chegamos aqui no hotel. Era três horas da manhã. E aí a galera tomou banho. Arrumou umas coisas que tinha pra arrumar na mala. Organizou as coisas. Aí dormimos acho que duas horas e meia só. Dormimos duas horas e meia e já acordamos. E a gente já veio pro aeroporto já porque o voo dele sai cedo. Pronto, já consegui pagar. E aí o estacionamento aqui tava tão lotado que eu tive que parar no estacionamento do lado deles aqui. Tem um estacionamento aqui do lado de fora. Aqui ó, saí do estacionamento. Atravesso a rua. É desse outro lado aqui. Tem carro pra caramba aqui também, hein? Olha toda a área dos voos internacionais. Ali é o aeroporto. E aqui é o estacionamento. Olha o tamanho do estacionamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis andares eu acho. Gigante. E aqui também tá lotado. E só carro grande, não é? Só os carros SUV. Gigantão. Agora cadê o meu carro? Olha onde tá o blue. As pombinhas tá acabando com o carro. Vou ter que dar uma duchinha nele. Ontem, a hora que eu abri o carro, a pomba sujou todo ele. Até a parte de dentro. Porque eu tava com a porta aberta, sujou toda a parte de dentro. Ó, como é que ele tá aqui, ó. Olha isso. Eu vou chegar em casa, dormir. E aí acordar aí na feira. E aí trabalhar, né? Fazer umas cotaçãozinhas que tem pra fazer. E eu quero tentar arrumar hoje minha mesa. Hoje eu vou arrumar minha mesa. Quero ver se eu já coloco minha mesa lá no escritório. Eu arrumo ela. Deixo ela arrumadinha. Pra eu já organizar as coisas lá e... Já começar a trabalhar da minha mesa nova. Vamos ver se eu consigo fazer. Já comprei os parafusos. Tá lá em casa os parafusos já. Comprei os parafusos. Agora vamos ver se vai dar certo. O que eu tô pensando. Vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês mais tarde, fechou? Eu achei que eu fosse chegar em casa e dormir. Mas eu lembrei que tem que fazer um negócio aqui no computador. Que é emitir um pacote aqui que já tá reservado. Eu preciso emitir hoje, senão a reserva cai. Mas! Olha essa p*** de internet, mano. Eu não aguento mais essa internet. Chego aqui, ligo o computador. E olha isso. Não funciona de novo. Já é a quarta vez que isso não funciona. Abri um chamado na Anatel lá. E eles me deram 10 dias. Aí eles pediram a redução, o desconto. Eu falei, não quero desconto. Quero cancelar, porque não dá. Eu trabalho com a internet. Já é a quarta vez. Já é a quarta vez que eu tenho um problema com eles. Tipo, uma semana sim, uma semana não. Onde estava funcionando? Quer dizer, ontem parou de novo. Aí voltou. O rapaz liguei lá e falei, ah, é o Brasil todo que tá com problema. Não sei o quê. Beleza. Esperei. Ontem funcionou. E hoje eu chego aqui e não tá funcionando de novo. Isso aqui é um absurdo. Como é que pode um negócio desse, mano? E olha que eu sou tranquilo. Mas eu preciso trabalhar e não dá essa internet, mano. Eu contratei essa empresa aí pra ver se era boa. Eles vieram aqui e tal. Na minha agência. Em casa também. Falei, chama o lugar o nome da empresa. Veio aqui, falou da empresa e tal. Falei, ah, beleza. Vamos testar, né? Eu tinha a Vivo. Tava meio caro. Eles fizeram um plano legal. Mas vou voltar pra Vivo. A Vivo tinha uns probleminhas? Tinha. Mas não ficava todo esse tempo sem internet. Eu preciso fazer essa emissão hoje. No celular é ruim de fazer. Eu lembrei que lá no hotel que os meninos pegou lá, fica até uma hora da tarde disponível. Então eu vou lá, que tem internet, que é aqui perto de casa. Vou usar a internet pra trabalhar. Já peguei o notebook aqui. E vou aproveitar também pra tomar um cafezinho. Chegamos. Já peguei aqui, ó. Mamão de fruta. Pãozinho. Queijo. Já liguei o notebook aqui. Já tá acessando a internet. Agora vou comer e vou trabalhar. Ufa! Consegui, galera. Consegui fazer as coisas que eu tinha pra fazer lá no hotel. Acabei nem filmando o café pra vocês. Porque a hora que eu fui lá, já tava no fim. Já não tinha mais nada. Já tinha dado horário. Aí eu fiquei mais um pouquinho lá na mesa trabalhando. Mas deu tudo certo. Consegui fazer as minhas coisas. Agora eu tô voltando pra casa. Espero que a internet tenha voltado, né? Porque se aparecer alguma coisa pra eu fazer, eu preciso da internet, né? Cheguei em casa. Sentei no sofá. Falei, vou ficar dois minutinhos aqui só. Dar uma descansada e já... E já vou pra feira. Adivinha? Dormi! Acordei agora. Duas e meia da tarde. Nem sei se vai ter feira a mais. Vamos ver se a gente consegue conseguir comprar alguma coisinha aqui. Porque amanhã eu vou trabalhar e não vou conseguir ir na feira. Caraca, a feira foi top hoje. Se liga nos preços. Tomatinho. R$4,00 o quilo. Tá bonito, ó. Vermelhinho e tal. Aqui. Sete pacotes por R$5,00. Peguei batata doce, cenoura, beterraba, limão. Aí eu tava passando ali. Eu vi essa barraca aqui, ó. Se liga. R$1,00 esse pacote de batata doce. Olha o talonha. Vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Oito batata doce por R$1,00 isso aqui, mano. Achei muito barato. Aqui eu peguei R$3,00 por R$7,50. Saiu R$2,50 cada um. Mesmo preço do outro. Mas ele tá um pouco mais maduro. Esse aqui já dá pra fazer uma vitamina amanhã. E banana. R$5,00 a dúzia da banana nanica. Essa maior aqui. E a prata aqui, ó. R$3,00. R$3,00. O cara encheu aqui, ó. Tem acho que três dúzia aqui. Sei lá. É, galera. Adivinha o que eu fiz depois da feira hoje? Dormi. Isso mesmo. Dormi, galera. Tava muito cansado, com muito sono. Aí não aguentei. Sentei no sofá e falei, ah, vou só tirar uma relaxadinha. Mexi um pouco no celular ali. Liguei o Netflix e tal. Quando eu vi, já dormi. Já tava de noite. E agora já tô aqui. Falei, vou tomar uma ducha pra dar uma despertada. Tomei um banho. Fui fazer o teste aqui da mão francesa. Ver se tava tudo certinho. Os parafus ia dar pra gravar pra vocês. E aí, quando eu vi, acabei colocando já, galera. Coloquei já a mão francesa aqui. Foi muito rápido. Tava tudo meio que encaixando aqui certinho. Peguei o parafuso aqui. Já fui colocando. Quando eu vi, já tinha parafusado tudo. Já tá tudo aqui parafusado. Já tá tudo firme. Agora eu vou lá em casa. Porque eu esqueci de trazer o tampão de madeira. Vou pegar o tampão e a gente já vai colocar aqui em cima. Bom, olha, na verdade, a madeira tá ali. O tampão. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, milimetricamente, ó. A mão francesa tá aqui, ó. Tem um espacinho assim, ó. Bem pequenininho. Ó. Bem firme. Nossa, ficou legal, hein. Ficou muito grande. Também não ficou muito pequeno. Tamanho ideal para comprar um notebook aqui. Ter minha mesinha. Pronto, coloquei a cadeira aqui. E, ó. Tamanho certinho, se liga. Perfeito, ó. Ó. Eu só vou comprar depois. Tem umas borrachinhas que o pessoal geralmente coloca embaixo de mesa de vidro. Só pela... Não, tá nem fazendo barulho. Eu achei que tá fazendo barulhinho, mas eu acho que aqui não tem nada assim mesmo. Mas bem pouquinho. Talvez se eu colocar a borrachinha aqui embaixo. Mas, ó. Aí a minha ideia é qual que é? Pôr o meu notebook aqui e deixar esse aqui de segunda tela. Porque é ruim. Às vezes eu tô fazendo cotação e aí chegou alguma coisa no WhatsApp. Eu deixo o WhatsApp aqui aberto. Às vezes eu tô falando com o cliente. E continuo fazendo a cotação aqui. Então, eu fico com duas telas trabalhando. É mais prático, mais rápido, né? Olha aí como ficou a mesa. Eu gostei, hein? Ficou massa. Eu curti. O que vocês acharam? Deixa aí no comentário o que vocês acharam da minha mesinha. Coloquei pouca coisa. Porque senão começa a colocar um monte de coisa e já fica aquele monte de bagunça, aquela coisa. Vou tentar manter assim, ó. O mais limpo possível. Sem muita coisa na mesa. Só o necessário. Calendário, que é muito importante pra agência de viagem. Pra ver as datas, tudo certinho. Coloquei ali um copo pra colocar caneta, régua. Tem um porta celular ali também. Às vezes eu tô em ligação, alguma coisa. Eu coloco ele ali. Ou live, assistindo alguma live, alguma coisa. Então, tá ali. Meu caderninho. Que eu gosto de anotar tudo, que nem eu falei pra vocês. Tem aqui também um pad mouse. Que eu vou trazer meu mouse sem fio. Agora eu preciso só dar um talento naquela mesa ali. Tirar tudo que eu não for usar. Porque vamos ver se eu consigo trazer alguém pra trabalhar aqui comigo. Vamos ver. Minha amiga se interessou, tal, não sei o que. Mas vamos ver. Depois começa a mexer em sistema. Ver como é que funciona. Aí a pessoa fala se realmente tá afim, quer ou não. Beleza? Eu vi até o pessoal perguntando nos comentários. Eu ouvi chamar a trabalhar, não sei o que. Mas, aos poucos, galera. Calma que eu ainda vou fazer experiência. Nunca tinha alguém trabalhando comigo aqui. Então, eu quero ir devagar. Vou chamar essa minha amiga que já se interessou, tal. E aí depois, mais pra frente, quem sabe, né? Se a agência começar a crescer, eu contratar mais pessoas, né? Eu tô com várias ideias pra minha agência. Tô com várias ideias. Quero montar até a agência uma física de rua. Ou no shopping, que vocês mesmos comentaram que seria muito legal montar. Então, eu tô fazendo cálculos, tô estudando, vendo pontos pra abrir. Então, vamos devagar que aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Fechou? Eu vou agora ali pegar um yakisoba que eu pedi aqui pelo aplicativo. Que eu tô com fome. E aí depois deixa eu assistir um Netflix, ficar de boa, tranquilo, em casa. E é isso. Bora comigo lá pegar esse yakisoba. Pronto, peguei aqui o yakisoba. O cheiro tá bom, hein? Tarezinho, tal. Eita, que eu comi, hein? Eu não gosto de comer quando eu tô com muita fome, assim. Porque eu acabo comendo mais... Mais do que eu, sei lá, que eu aguento. Depois eu fico cheião. E aí pra não dormir e deitar assim com a barriga cheia, a gente tá aqui, ó. CSzinho. Brabo. Faz tempo que eu não jogo. Então eu vou jogar um CSzinho aqui agora. Uma meia horinha. Só pra dar uma... Fazer uma digestão aqui no que eu comi. E depois vamos deitar e dormir. Fechou? Então é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Compartilhar. Se inscrever. Comentar. Comentário de vocês é bom demais. E eu gosto de estar sempre lendo e respondendo pra vocês. Fechou? Eu vou indo nessa. Um forte abraço pra vocês. Um beijo no coração. E eu fui...